Um dos momentos mais marcantes da vida de um casal é a conquista da casa própria. Nessa casa, cada tijolo representa uma vitória, pois não foi fácil construir esse sonho. Teve muita luta, muito suor e a força fundamental dos pais de Silvana, a esposa do nosso contemplado Valdeci. Como que era essa casa aqui há 10 anos atrás? Claro, não tinha essa parede, não tinha esse balcão, estava só um tijolo. Devagarzinho vocês foram construindo. Quando vocês entraram aqui, vocês tiveram esse acordo com a sua família, com o seu pai, com uma parte do terreno. E ficou outra parte do terreno. E com esse dinheiro do Super Minas Gerais, vocês vão comprar a outra parte. E ampliar ainda mais esse sonho. Essa é a nossa ideia. Eu não posso esquecer também de comentar, já que nós estamos conversando, eu não posso esquecer do meu sogro também, que me ajudou muito. Ele, a minha sogra. Valdeci é pedreiro e com a ajuda da esposa e do sogro, levantou a casa. E hoje, com essa mesma garra, o casal trabalha junto para fazer um cantinho para os filhos. E com esse prêmio, agora tudo ficou mais fácil. Venha para cá você também que queira ser um contemplado do Super Minas Cap e adquira aqui como pirata da sorte. Aqui é pé quente. Viu o chapéu aqui, já identificou, já sabe que é ele o pé quente, né pirata? É, com certeza, Camila. Estamos aqui para poder premiar muita gente em posto de caudas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.